Olá, tudo bem? Por que você está tão misterioso? Hum, vai fazer algo especial hoje? É algo misterioso? Pode falar pra gente o que é? Eu vou fazer mágicas com baralho. Vai começar agora? Sim, presta bem atenção. Vamos lá. Observa que todas as cartas estão diferentes. Coloca o dedo entre as cartas. E tire a última carta. E mostre para seu público. Coloca a carta e volta. Vou transformar o baralho tudo em 3 de copas. Observa que todas as cartas viram 3 de copas. E aí E aí E aí Tchau. Vai ter outra mágica além dessa de cartas? Vai ter mais pra frente. Mas agora, vou fazer duas cortinhas virar uma. Observe. Tchau. Segure pra mim as duas cordinhas com a mão fechada. Observe. Duas cordinhas e quatro pontas. Observe que a corda foi emendada. Vai ter outra mágica? Sim. Agora vou adivinhar qual é a carta que você escolheu. Escolha qualquer carta e não mostre para mim. Mostre para o público. Agora me dá a carta, e vou colocá-la em qualquer lugar do baralho. Vou colocar o baralho dentro da caixa. Vou colocar o baralho dentro da caixa. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar a carta em qualquer lugar do baralho. E observe que não tem nenhuma carta fora da caixa. Vamos lá. 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 Pega outra carta. Vou colocar sua carta em qualquer lugar do parado. Vou fazer com que sua carta, pule da caixa. Gostaram da mágica? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Vamos divulgar o seu canal. Deixe seu comentário, quero ser divulgado em vídeo. O nome do ultimo vídeo do seu canal. Vocês querem aprender a mágica? Deixe seu like aí embaixo, revelando como faz essas mágicas. Vamos agora divulgar o seu canal. Esses canais que deixaram um comentário no nosso canal. Elas se inscreveram no nosso canal. Bata o canal dela. Troque subs com ela. Deixe um comentário no canal dela. Vlug 5 Rodas. Carlos Alves. Emerton Doidão. Richard Tavizzi. Mês Brasileiros. Tuti G.C. Duple. Graffit. Legende BR. Amigos do Games B. Leonardo. Caressa. Paulo. Louve. Louve 3. Lucides Algarvin. Curiosidades e Mitos. Jotas G. Real Games. Ao Tilly. Instituto. O que é isso? Gostou? Liviane Basso, Wesley Miguel, Liviane, MC Fael, Clássico, Beatriz Canal, Anderson Marcelo, Balai de Gato, QG, Jute Mitage, Telecom, Bias Santos, Canal Live Jogos, Muakai, Bis, Daniel Gaines, Daniel Mistério, Lucas Guine, Os Três Mosqueteiros, Knaux e Digress, Gilek, Edu Royale, Orph Royale, Bróide, Bré, Ravance, Odeal, Chuban, Clássico, Atualizo, Daiane Reis, Iago Vito, Gasparca, Aleisson Games, Afrique, Bruno Al, Maluquete, Edito I, Nick Seno, Musks, Zero Z Pantera Games, C, Brine, C, Carlzinho, N, Gabriel, Borsalves, Tutorial, Tutoriais, Eduardo, 80CC, Enveres, Vitória Lima, Maxwell, Bui, Mundo Android, Royale, Isaac Dug, Seim, Lendário, Und Games, Alea, Sandro Bob, Hackdroid, Conversa com Melina, Gustavo Games, Senna Bersin, Sai Saiyajin, Capixaba Games, Ninja Aranha, Game Show, Royale Júlio, Finge Boom Cube, Trovão Furioso, Raiz Santos, Keeper Games do Sam, Canal dos Games, Guilherme, Fábio MF, Fala aí jogadores, Jogador Rafaelzinho Santos, Este, K.O. Game, B830, Canal do, Fernando, Xireva, Arthur, Wesley e Miller, Jun, Jumau, Os Pivetes, Fira Vini, Canal Edu, Companhia, João Marcos, Bucanal, Baludo, Zoiudo, G Santos, Cariele, Barbosa, Serafim, Cariele Barbosa, Mundo da Andressa, Andressa, JC, Mundo da Andressa, Becker, Peão, JP, Deseis, G Andrade, Games, K, Procuras, Com, Thais, K, A,B, X, O, Italo, Balaique, Fernando Santos, G, Gugu, BR, Igor, Lord Games, Capital, Estrela, . . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto